Gerenciar estilo Que que é isso cara? A gente parece um bando de cowboy viado Ó, tá me mandando aí ó O empregador, vendador de armas Opa, agora sim Assim ficou melhor Não, pelo amor deus Calma, eu tô vendo tudo Não, ele é detalhe do cabelo do nosso magnófio ali né Ó o sapatinho do Paul Henrique, ó o sapatinho de você A calça pescando, sirinha O sapatinho mata barato Ficam os carros daqui Não, deixa aí Algo me diz que uma explosão vai acontecer Calma aí, calma aí Tô saindo aqui também Isso vai ser muito legal Calma aí, tô saindo aqui também Vai, vai, dá ré, dá ré Olha, 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 olha Olha agora, olha agora Queda de FPS One, two, three Nossa Sai do, sai do carro aí vocês Eu fui pra 15 de FPS aqui Tem um circo Nossa Olha isso Cacete, velho Foi jogado lá no meio do caos ali Olha isso, velho Não tem frontfire Silvio Fica na minha frente aqui É, explodiu o meu carro, velho É, não dá pra atirar, ó A mira tá em cima Não consegue clicar, né Ô, porra Ai Não, o detalhe é tua roupa vermelha ali Olha isso Volta, 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 volta Ah, olha Fica aqui, palco Calma aí, tô vendo a roupa Ah, eu queria atirar Eu dirijo Vai que eu já tô Vai, vai Porra Olha ele jogando Eu joguei, eu que joguei Se fudeu Já fudeu Já tinha que marcar a texta aí Esse aqui é o da frente que eu tenho, né É Olha ele, olha ele Cara, diga aí, vamos ver o meu A Bandeirinha do Brasil Olha só Olha lá, olha lá E o Moçãs em alto mar Que bagulho gay, hein Acho que, cara Olha a sunguinha, a sunguinha Olha, dá pra entrar aqui, ó A sunguinha, ô Porradaria na sauna gay Caralho, é muito grande, cara Como é que é? Alguém está dando campanha do seu IAT Vai até a porta lá na casa Tô indo aí Cara, até a âncora do bagulho é dourada, cara Olha aí Olha o cabelo do cara Que bagulho gay na porta pra mim Sou magnata, mano Esse L até que é bem bom, velho Olha só, cara Olha só, tem um bar Tem uma bazuca aqui no quarto, cara É, tem uma mina aí que dá pra tomar uns goró, velho Opa Caralho Acho que quarta embaixo tem arma Quarta do lado, saindo do lado a escada Subi Olha só, olha o bar, cara Será que dá pra ver os player ali fora? Andando no IAT Dá Isso Paraquedas de arco-íris Ah, não, o meu também Ah, eu vou bater no bagulho Sobrevivi Olha só, cara Maneiro isso aqui Maneiro isso aqui Eu acho que vou encher, cara Eu acho que vou encher Cara Olha só, cara Porra, maneiro isso aqui Nossa Nossa Looo Warride Tem um Warride no barco, velho Oh, mas eu tenho jogado meu IAT aí Nossa Caraceta, velho Dá pra voar no bagulho Então é pra tirar na marra, velho Correm-mola Ih Eu vou filmar essa porra, velho Que merda Foi essa, velho Liga a defesa aí Qual é que eu ligue a defesa? Qual é que eu ligue a defesa? Ame Aperto Ame Mas qual Uma porra Eme Serviços do IAT Serviços do IAT Ah Ligou? Ligado Não sei o que que é isso, velho Deixa ele ligar Será que tem uns mísseis, uns bagulho? E aí E aí Ó Ante-aéreo ligado O cara falou ó Cês ouviram? Uhum Não dá pra ter visão Matei Noooosssssss Véio Matei daqui O cara com um tiro, velho Nossa Vai me chamar de coisa Vai me chamar de hack Vai ver E agora? Tô te vendo. Esse marginal tentando invadir minha casa aqui. Bate no vidro aí. Tô batendo, mas não tá dando nada no vidro não. É aqui do lado. Chega aqui. Entra aqui. Já marquei já. Minha porta, vagabunda. Olha o velho, tá subindo morro. Cheguei, cheguei.